Aê, que que a gente é do morro aí, tá ligado? Nós fecha com os estervos mesmo E com o bonde do Dendê, nós protege o que? O morro do Dendê, então a gente é o que? Falcão do morro, e seu carinho Levanto de novo, eu não me entrego Porque eu sou da vida louca É, eu sou mais eu e o resto é que se explora Toma aqui, vamos ficar certo Aê, que que a gente é do morro aí, tá ligado? Nós fecha com os estervos mesmo E com o bonde do Dendê, nós protege o que? O morro do Dendê, então a gente é o que? Soldado! Então a gente é o que? Soldado! Tá ligado? Radiante, pode levar fuzil Mas minha vida tá aqui Tô com o mini HK Mas não vai cantar porque eu não quero Tá furioso? Tá furioso? Senhorose Vamos agradecer a Deus Por toda a paz e a tranquilidade do complexo Dendê Senhorose O Dendê tá lazer O Dendê tá lazer O Dendê tá O Guarata O Bug tá lazer Vários aí, ó Recalcado, olho grande Mas ó, Jesus só dá, mano Quando nós merece Falcão Esse, 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 esse é o dos Pego Dendê Levanto de novo Eu não me entrego Porque eu sou da vida longa É, eu sou mais eu E o resto é que se estoura Com o NQ, não é, meu Dendê Vários aí, ninguém vai Com o NQ, não é, meu Dendê Vários aí, ninguém vai Vamos agradecer a Deus Por toda a paz e a tranquilidade do complexo Dendê Sem neurose O Dendê tá lazer O Dendê tá lazer O Dendê tá O Guarata O Gui tá lazer